Olá gente, eu finalmente cheguei a marca de 1.000 inscritos, e para comemorar eu irei contar a história do meu canal, espero que goste. Tudo começou em 2013, naquela época o meu irmão postava vídeos de Blay Bad e de Lego, eu tinha apenas 5 anos na época, era o meu irmão que postava os vídeos. O nome do canal era Bruno Marques Mesquita Araújo, inclusive ele pode ser visto no vídeo Spinosauro vs Helossauro do canal Gretinat98. Mas ele abandonou o canal e mudou para um canal chamado Loucuras do Bruno, que já foi abandonado. E após isso esse meu canal ficou abandonado por bastante tempo, mas eu comecei a usar o Youtube em 2015, mas não tinha postado nenhum vídeo. E até o momento. Em 2016 eu quis criar um canal chamado Pix HD, mas o canal não deu certo e eu postei apenas um nele. Em junho de 2017 eu quis postar alguns vídeos nesse meu canal, mas eu apaguei os vídeos do meu irmão e mudei a minha foto de perfil para essa dos Milodon que eu alterei o contraste da foto. Aí eu postei alguns vídeos de Jurassic Park e Builder e Jurassic Court e Gummy. E também postava a de dinossauro. Mas eu não tinha gostado do resultado e tinha deletado os meus vídeos. Ainda em 2017 eu gostava muito de assistir um canal no Youtube chamado Animals Ranking of, lá fazia batalhas de animais colocando textos na imagem sem usar a voz real. E foi esse canal que me inspirou a fazer batalhas de animais. O primeiro vídeo que postei foi Tigre Siberiano vs Urso Pardo, que foi deletado. E eu também postei Tigre vs Leão, Urso Pula vs Urso Pardo, Leão vs Crocodilo, Iena vs Guepardo, Gorila vs Leão. De todos esses vídeos o único que sobreviveu foi Tigre Siberiano vs Urso Kodiak parte 2. De resto foi tudo deletado. E também alguns vídeos como 10 animais mais bonitos e feios do mundo e comédias sem sentido a extinção é para sempre também não foram deletados e estão disponíveis até hoje. E na época eu mudei o nome do meu canal para Burning Godzilla vs King. Mas depois eu mudei o nome para Mechaporco 1974 vs King, mas eu não postava mais vídeos na época. Em agosto de 2018 eu voltei com meu canal de novo, e fiz algumas batalhas com Urso Negro vs Onça que foi um vídeo que foi deletado. E também tinha postado alguns vídeos de cajus que estão disponíveis até hoje. E eu voltei no final de 2019. Nessa época eu tinha postado vários vídeos de batalhas de animais, mas todos os vídeos dessa época foram deletados. No final de março jurasse que Parque Buelderia ter o fim do suporte, e eu fiz um vídeo em homenagem mostrando meu parque. E eu também fiz um vídeo do top 40 cajus mais fortes. Eu estava pensando em voltar com meu canal com um novo estilo de conteúdo, mas infelizmente isso não foi para a frente pois eu tinha falta de ideias para vídeos. Mas em novembro desse mesmo ano eu conversava com várias pessoas no Whatsapp, e na época eu era burro e achava que Urso Kodiak vencia Smilodon Populator. E eu postei um trailer do vídeo que está disponível até hoje. Eu mandei esse trailer para os meus amigos e bastante gente nova chegou. E no dia seguinte eu postei o vídeo, e muita gente começou a acompanhar o meu canal. Mas eu voltei com o meu canal algumas semanas depois, e eu comecei a postar vários vídeos de batalhas animais. Mesmo eu sendo bastante burro na época muita gente acompanhava meu canal. Mas depois de um tempo eu comecei a achar que os vídeos com textos estavam bem difíceis de entender e bastante confusos, e eu comecei a postar vídeos com vozes no fundo. No começo eu fazia tanto vídeos com fotos e com vozes, mas depois de um tempo eu comecei a fazer apenas vídeos com vozes. E o meu canal pela primeira vez deu certo, e nunca parei de postar vídeos. As únicas vezes que parei de postar foi quando teve problemas. Eu passei vários momentos incríveis com vocês. Eu já tive vários ateres, amigos, e o objetivo desse canal foi fazer uma quantia massiva de batalhas animais coisas que outros canais não tem. Hoje eu estou bastante agradecido de ter mil inscritos. Eu sei que mais de 400 inscritos se inscreveram na época antiga do meu canal. Eu sei que alguns inscritos já pararam de assistir meu canal, mas ao mesmo tempo que outros param, outros chegam. E eu estou bastante feliz com o que meu canal se tornou. Nesse ano eu realizei meu sonho de pegar a aba comunidade. Eu quase perdi meu canal, mas eu acho que estamos indo pro caminho certo. Muito obrigado por assistir meu canal. Tchau, tchau. Tchau.